Música Lembro como se fosse hoje o campo molhado, né? O dia que eu cheguei, desde a primeira vez que eu cheguei, então é uma história, vai passando muita coisa pela cabeça e agora principalmente a responsabilidade de fazer os 100 jogos num jogo desse. Fazia muito tempo que o Joinville não recebia uma equipe grande e a responsabilidade aumenta. A responsabilidade de fazer um grande jogo, de conseguir um bom resultado. Tem um gostinho especial, Ivan, e quis o destino que fosse uma equipe grande no futebol Santos? Tem, é óbvio que todo jogador sonha em jogar contra grandes equipes, ganha de jogos. E esse jogo não vai ser diferente. Fico muito feliz de poder comemorar 100 jogos diante de uma casa cheia, de um estádio cheio e de um grande jogo. Joga talvez hoje contra um dos melhores, com o melhor jogador do Brasil e um dos melhores times do Brasil. Então a gente tem esse privilégio, a gente espera mostrar para o Brasil que o Joinville também é grande, que o Joinville também tem condições de vencer o Santos e passar para a próxima fase. Você já se imaginou frente a frente com o Neymar? Eu me imagino jogando, eu me imagino dando o melhor de mim, trabalhando sempre. Eu acho que a gente não tem que imaginar frente a frente com ninguém. Eu acho que o Neymar é um grande jogador e eu venho buscando meu espaço no futebol. Então, independente se seja o Neymar ou qualquer outro jogador, se estiver frente a frente comigo, eu vou procurar defender, vou procurar dar o meu máximo para que nossa equipe saia vitoriosa. Até porque na Copa do Brasil não tomar gols em casa é fundamental. E pelo que a gente viu nos treinamentos, o Ivan está fiado. Eu diria que é o meu melhor momento no Joinville hoje, principalmente de poder estar satisfeito com o meu peso, que eu sempre tive dificuldade. Hoje eu me encontro naquilo que é o ideal de um atleta, de poder saber que eu estou me cuidando e o reconhecimento vem dentro de campo. Então eu fico muito feliz, tenho me dedicado muito nos treinamentos. Eu acho que eu tenho feito aquilo que o clube pede, que o treinador ainda pede e tenho trabalhado um pouco mais para que as coisas aconteçam. Então em momento algum a gente está acomodado e a gente vai procurar sempre crescer. A gente vai procurar sempre estar fiado, como você disse, para diante desses jogos a gente poder fazer a diferença.